É isso aí O recado é o seguinte, fera A hora é agora E vamo que vamo Trabalho, trabalho Novo 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 trabalho, trabalho Trabalho, tá novo Tamos queima nós Tamos queima nós Uma joia fumegante na mão Uma use reluzente Uma arma fumegante na mão E uma ideia na cabeça Quem se importa de onde vem as balas? Qualquer dia tu acorda cheio Quem se importa de onde vem a grana? Porque tu tem que ter os bolsos cheios Trabalho, trabalho, novo trabalho Trabalho, novo trabalho Trabalho, novo trabalho Trabalho But Doxy Tudo maseles Comem aí Oh sempre que de nós Só, só, só mais Guys Só não dá空 Só não dáā Passa o pa Passa o falso Só, só, só Só não dá um pa Passa o falso Um Só, 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 só não deu pra participar Só, 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 só não deu pra participar Passo falso, é, só um, dê um, passo e pau, passo e pau, só um, dê, foi Valeu, valeu, obrigado Brasil, obrigado Música Brasileira